A gente vai aqui para o final, hoje uma edição especial, como eu digo, começou às 10, amanhã voltaremos às 9 e a gente vai terminar hoje, esse jornal um pouco mais curto até, com uma matéria muito especial que nos diz muito e tenho certeza que diz muito a toda a população de todos os lugares do mundo, para você ver como é que é isso aí. Nós vamos falar sobre o glorioso Corpo de Bombeiros, tá? Durante o ano de 2008, o Corpo de Bombeiros, para vocês verem, atendeu mais de 20 mil ocorrências de combate e prevenções a incêndio, resgate e salvamentos na região metropolitana do Vale do Paraíba. O número representa a média de uma ocorrência a cada 26 minutos em 2017, em 26 minutos. Em 2017, o número de ocorrências era 22,27% maior, com 24.454 ocorrências. Por dia, cerca de 500 bombeiros que atuam na região recebem mais de 700 ligações. Este número de ligações não compete à necessidade real, tendo em vista que recebemos muitas vezes as demandas do 190, que é a Polícia Militar, e 192, o SAMU, afirmou o coronel Sadi Stamborowski. A corporação atende ainda aos 39 municípios da região e possui 21 postos espalhados por 14 cidades. Quando toca o alarme, nós vamos conter lágrimas. Essas lágrimas podem ser por conta de uma perda material, um risco de vida ou a perda de uma vida. O bombeiro responde por todas as situações de emergência, fazendo o trabalho de prevenção, observando e fiscalizando as situações de risco, completou o coronel. Você está acompanhando aí um vídeo muito bem feito, por sinal, da própria corporação, que foi... Do Vale. Do Vale. O vídeo é do Vale mesmo? O vídeo é um produto muito especial do Vale. Olha aí, um produto muito especial do Vale, sobre a corporação Corpo de Bombeiros, que você vê aí. Realmente, eu falei, o Corpo de Bombeiros habita no nosso psicológico, habita na nossa mente, na nossa imaginação, e tenho certeza, para muitos, em todas as nossas orações, porque quando não tem mais jeito, é o bombeiro que a gente chama. E eles sempre chegam lá com esse profissionalismo, com essa boa vontade e com esse amor. A gente conversava um pouco antes aqui e até tem uma... o que ficou em dúvida aqui. Existe uma dúvida se a pessoa se transforma em bombeiro ou ela já nasce bombeiro, porque realmente é um sacerdócio que nos encanta a todos. E aí